O chefe da Interpol confirmou nesta terça-feira que avalia que o desaparecimento do avião da Malásia Airlines no fim de semana não foi um incidente terrorista. Segundo Ronald Noble, a presença a bordo de duas pessoas que viajavam com passaportes europeus falsos tem indícios de tráfico de seres humanos. De acordo com o dirigente, os dois passageiros que viajavam com passaportes roubados, um austríaco, outro italiano, são iranianos que voaram de Doha a Kuala Lumpur com seus passaportes iranianos. Eles não utilizaram os passaportes europeus até embarcarem na Malásia, de onde partiram via Pequim e Amsterdã para destinos europeus. A polícia internacional disse não acreditar que outros passaportes suspeitos foram usados pelos demais passageiros desaparecidos. A Interpol divulgou dois nomes que figuravam nos passaportes iranianos sem a certeza de que correspondam aos dois passageiros. Eles são Puri Nur Mohamad, de 19 anos, e De La Varsayed Mohamad Reza, de 30. Noble garantiu que a colaboração com os outros países na investigação é boa, mas disse que a Ásia deveria utilizar com maior frequência a base de dados criada em 2002, que contém informação de documentação roubada. Segundo ele, quatro em cada dez passageiros em voos internacionais poderiam estar em posse de passaportes que foram declarados roubados. Seek refugio status, ou asylum, ou algo assim. Em termos de uso de ferramentas. Música Música